Boa tarde, queridos irmãos, a paz do Senhor, xalão para todos, estamos aqui no território boliviano, na província de Cercado, na cidade de Trinidad, Beni, é o estado do Beni, o estado Amazônia, estamos aqui na frente de um lugar chamado La Palquita, La Palquita é um lugar desterrado, essas águas são águas de chuvas que são concentradas devido às épocas de chuva e esse lugar é um lugar onde foi tirado bastante terra para fazer aterros das rodovias que estão nas proximidades, ficou conhecido como La Palquita, aqui nós temos aqui, esse marco aqui, marca um marco que é homenagem às pessoas, aos valentes que fizeram a proteção deste lugar na época da inundação, aqui na Palquita, estamos na cidade de Trinidad e aqui é um lugar muito bonito, as pessoas pescam, as pessoas aqui vêm tomar banho, é um lugar muito bonito, eu sei que um dia vai haver oportunidade que vocês possam vir neste lugar aqui para poder participar, é um convite aí que eu faço aí para o nosso irmão Eliezer, evangelista, fazer uma visita aqui na Bolívia, na Palquita, é muito bonito, um abraço para todos e xalão, abraço para os irmãos do Brasil, que o Senhor bendiga a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, xalão para todos.